visitando as comunidades que estão isoladas. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que São Luiz Gonzaga não tem a estrutura que Pedreira e as atrizes dela têm de colocar o desabrigado. Nós já estamos com mais de 150 famílias desabrigadas, estamos com 400 famílias em risco iminente de alagamento. O Rio continua enchendo e muito na nossa cidade. E nós já estamos com mais de 20 casas alugadas, com recursos do município, que não vão ter nessa estrutura, a não ser as escolas. Estamos fazendo tudo para não paralisar as almas. O prefeito gostaria que o senhor também nos dê essa graça de sua visita, porque nós somos uma cidade ribeirinha com as maiores dificuldades. Nós não temos uma estrutura hospitalar que Pedreira e as atrizes dela têm. O nosso hospital é muito pequeno, muito carente, a nossa situação está para cá. São Luiz Gonzaga é um município com 217 povoados. O nosso grande problema, o nosso maior problema são as estradas. Nós estamos com mais de 20 povoados totalmente isolados. Eu acho que só chega de helicóptero. Então essa é a nossa situação. O prefeito manda que a gente entregue para o senhor o nosso relatório atual. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Eu vou pedir ao secretário Rodrigo Lagos. Uma senhora da doutora, tudo bem? Eu quero informar a senhora, e também o senhor que fez uso da palavra, o secretário Rodrigo Lagos, levante a uma hora, Rodrigo. O Rodrigo Lagos vai chamar o prefeito, o doutor Júnior, para poder ver essa situação da estrutura, assim como todos os municípios. Em relação às famílias, coronel Zé, vamos mandar uma equipe lá, para ajudar o município, e também o pessoal da força, da força estadual. Eu vou pedir ao secretário Marcos, para deslocar o pessoal da força para ajudar lá, no atendimento de saúde. E aí o que o senhor veja, coronel Zé, é essa questão de, com as sedes, essa coisa de cinta básica, de apoio às empresas. Aí o senhor já manda hoje uma equipe lá. Tá bom, porque eu suponho hoje a equipe de convênios vai lá. Coronel Zé, no final, pode falar com a senhora, e ver quem é que manda hoje. Mais alguém gostaria de falar? Ou não? Aqui é o que eu...